E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente liberou cana de dano Caraca seria top se o carro dos aos saísse daqui né E aí E aí E aí Faz meia hora que o carro dos aos tá parado aqui na porta de casa e muito provavelmente tá saindo na gravação mas o que que eu posso fazer Carro dos aos. Primeiro de tudo valeu pelos comentários nos vídeos mano tem muito comentário cara que me deixa muito feliz e motiva muito então valeu. Ontem mesmo eu tava dando uma olhada em alguns e cê é louco Tipo Não tenho nem o que explicar mano. Obrigado mesmo na moral Esse cano aqui muda totalmente A Sniper tá ligado? Porque Sem ele ele só mata com headshot basicamente A piadinha com a gótica só pode ser usada de vez em quando então deixa eu trocar ela porque se eu ficar vendo não tem como cara. Não tem como. Eu queria tentar liberar gold pra ela nesse vídeo mas a única coisa que tá faltando é long shot tá ligado? E long shot é... a não ser que eu jogasse bomba suja mas eu não sei se eu tô no hype de gastar tanto tempo jogando bomba suja que é um modo que eu curto pra caraca pra dizer a verdade Mas é... Pegando meu. Mas já que faz bastante tempo porque eu não faço nada aqui nesse modo então eu vou começar aqui até pegar gold nela aí depois passa pro 6v6 normal Eu tava fazendo um vídeo só com a outra Sniper que era a nova né? A ZRG que ela lentou né? Inclusive eu peguei uns highlights aqui nesse modo jogando com ela e eu acho que logo logo eu trago véi. É que eu não tava esperando que fosse sair uma Sniper de novo tá ligado? Duas semanas depois Ah... Eita Ui Ah meu Deus que deu hit marker cara E levar o time inteiro mano Ah meu irmão Nossa Depois eu vou testar ela no... no ar zone pra ver como que fica Nossa mano Velho o... o bom desse modo é que dá pra fazer umas paradas muito loucas assim dá pra acertar uns tiros muito cabulosos tá ligado? Não sei eu sempre me empolgo bastante quando eu venho pra cá Nossa mano do céu velho É muito louco véi é muito louco esses tiros assim Salve galera Caraca dava pra me ter derrubado o time inteiro dos malucos eu fiquei brisando ó Ai 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 Deixa eu marcar onde que ele tá aqui depois Eu vou te buscar seu infeliz Veja tô uns dias sem assistir anime nenhum que minha Crunchwroll expirou Que doideira véi é muito estranho aquele site Acho que todo mundo que assina já teve esse problema de não conseguir renovar a assinatura depois que expira Tem que expirar... Fica de boa, fica de boa Vocês tinham recomendado bastante anime no vídeo da Barret lá pra me assistir e assim que eu renovar eu vou começar a assistir algum Pô já pensou ter um patrocínio da Crunchwroll? Cê é louco Aí vai ser top Eu sempre penso nisso né mano É muito louco Tipo... Eu faço vídeo de COD mas anime é tão... É uma parada que... Tipo... Faz tanto parte dos vídeos Tá ligado? É muito, muito louco Terminar de pegar os longshots Só mostrar os melhores momentos mesmo Porque vocês querem ver ela no 6v6 também né Como fica Aquisição de alvo de artilha em hostil ativada Aquisição de alvo de artilha em hostil ativada Meu Deus velho Mano ficou faltando 2 longshots Nessa... Nessa partida e caiu... Eu tô ficando louco já velho Eu tô ficando... Mano... Eu não sei se vocês viram mas o jogo tá de graça Então o servidor tá lotado e tá... Dei hitmarker no noiscope pra... Hum... Só queria pegar um noiscope pra... Pra desbloquear o gold Aí... Beleza que eu não matei Depois de... De ser desconectado um milhão de vezes É... É... Me chamou Alô Os caras tão inventando... Novas línguas Não... Não... Multado imediatamente Velho... O server não tá aguentando A iluminação desse mapa não é das melhores mas... Tá aqui ó... Coloquei uma gold e a outra eu deixei diamante Não sei qual que é a melhor Nossa velho... Que isso mano... Tá dando umas lagadas cabulosas Eu curti bastante esse sniper Nossa... Ela tira muito rápido Nossa... Ah velho... Pra ajudar a conexão interrompida Piraraku Aí sim Sai daí macho Sai daí... Sai daí... Piraraku... Sai daí... Sai daí... Não... Não erra um tiro... Não erra um tiro... Olá... Ó... Olá... Ó... Olá... Oi... Resistência cara... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Nossa... Tá complicada hein... Piraraku... 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 Yamantau... Que nem... Yamantau... Pegando meu... Bilau... Pega lá... No meu girombol... No meu sinistrão... Tem que ser com o caminhão... Magico... É a Fantástico... Ele é... Estamos falando sobre... Bolinho de chuva... É... Sim, sim... Tá... Tá bom galerinha... Tá bom galerinha do mal... Pegando meu... Desculpa... Aí... Aí pra ver... Meu Deus... Meu Deus... Ó... Tipo... Tipo... Se essa frase fosse em outra... Em outra... Em outra frase... Tá ligado? Se essa palavra fosse em outra frase... Nossa calma, 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 calma... Vai, vai, só vai... Cadê o cara? Sumiu? O cara aqui em cima... Aí... Nossa velho... Nossa velho... Nossa velho... Só vai, só vai... Continua, continua... Aí... Mano... Se o cara tivesse aparecido velho... Se tivesse pego no escopio... Que tossa... left... Só vai, só vai... Aí, e vai, esquerda... Caraca? ם... even... Caramba! Makes sense your name... Caraca véi... Caraca véi... Caraca véi... Ficando hyp 운동 desse jeito... Drown... E aí, xode? O moleque animado. NOOOOO! NONONONONO! Onde? Onde eu deu aqui? GAMER! GAMER! O Paulo comendo o chão! O Paulo comendo o chão! Boa, meu Deus! O cara virou o piro pra fora e... ...balangou pra todo lado. O cara chamando de hack, tá ligado? Ai, ai. Ai, ai. E aí? E aí, mano, de boa? Ele fez isso muito de propósito, velho, na moral. Você vê que tem uma pedra ali? Na esquerda aí, Paulo. Meio que pra os caras se esconder lá. É, mas que eu sou ruim. Ah, agora eu falo. Só aí, mano. Só tem sniper. Perdi minha sniper. Você não é o Douglas, pai. Mais fácil. Mano, o cara de... Ou o cara dando despawn trap mesmo. Boa hora, meu irmão. Boa hora. Mano, esse... Tá dando hit, velho. Foi nerfar essas gramas. Ele fica a mirar. Os caras tão... Ele tá sem flak jack. Eu dei o mano na boca dele. O RPG na boca dele. E deixou ele com um de vida. Então matou. Não, não. Vai tomar... É a nova sniper, é a nova sniper. Só que ele já tá upado. Você não tá percebendo, irmão. Você não tá me entendendo. Caralho, é o Paulo, é o Paulo. Salve, Paulo. E aí, gente? Como? Caralho, é o Paulo mesmo? É o Paulo mesmo? É o Paulo mesmo, cara. Caralho. Salve, viado.